Vereador Jerônimo, qual a importância desses dois veículos lá para a APAI? Olha, esses veículos são importantes porque nós temos uma dificuldade no setor de saúde. Nós temos muitos cadeirantes, muitas pessoas que precisam de transporte e nós não temos nem transporte urbano e nem um modo de transporte. E esse aqui vai facilitar o atendimento, o tratamento com qualidade para as pessoas com deficiência. Vai ser possível fazer até a entrega da própria residência da pessoa? Não, é para essas aqui exclusivas, para a questão dos paralisados cerebrais, cadeirantes, as pessoas que tem a pique de cadeirante de foto, que não tem como se locomover até a APAI. Então esse aqui vai ser especial para eles. Isso aqui foi uma conquista, assim, da APAI com o Ministério da Saúde, e por APAI ser um C3, do Centro de Reabilitação, aí nós tivemos essa conquista. Muito bem, valeu.